Boa noite queridos, estamos aqui mais uma vez na quarta-feira adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor e nessas próximas quartas-feiras nós temos aí mais contando com hoje quatro quartas-feiras aí no mês de novembro nós vamos trabalhar os pilares que nós temos constantemente aqui falado que a igreja precisa estar praticando, adoração, edificação, evangelização e acolhimento, esses vão ser os nossos temas nessas próximas quartas-feiras e hoje nós vamos começar com a adoração, adoração com santidade, adoração com santidade, agora nós temos uma dificuldade com o que diz respeito à adoração queridos, nós muitas vezes confundimos adoração com música, música é uma expressão de adoração, mas adoração não é música, nós confundimos adoração com louvor, louvor é uma forma de adoração, mas adoração não é louvor, louvor é um agradecimento e a gente pode ver que a gente confunde isso até mesmo quando a gente vai orar, já percebeu isso? A gente vai orar e fala assim, vamos ser uma palavra de oração de adoração, a pessoa eu te louvo Senhor, por isso que o Senhor fez, por aquilo, é um louvor, não deixa de estar presente na adoração, mas adoração é quando você reconhece quem Deus é e quem é você, é quando você se prostra, é se prostrar diante daquele que é maior que você, isso é adoração e isso a gente faz não apenas cantando, não apenas orando, não apenas no momento de culto, mas nós fazemos isso na nossa vida, então adoração é um estilo de vida, adoração é um estilo de vida, nós nos prostramos, nós nos rendemos diante daquele que nos amou, antes da fundação do mundo, nós o adoramos porque o obedecemos, quando nós o obedecemos, seja no nosso serviço, seja nos nossos estudos, seja dentro da nossa casa, seja passeando com a família, nós adoramos o Senhor, adoração é se prostrar ante a vontade daquele que é superior a nós, é se render, é se colocar de joelhos, é colocar praticamente beijar os pés daquele que é o nosso Senhor, isso é adoração e isso vai influenciar até mesmo na nossa oração, como eu acabei de falar, né, quando nós falamos que o Senhor é soberano, porque nós falamos que o Senhor é soberano e nós adoramos isso, porque nós nos colocamos na posição de servos, reconhecendo quem nós somos, que o Senhor é Deus justo e porque nós adoramos o Senhor quando falamos que Deus é justo, porque reconhecemos que muitas vezes nós não somos, que Deus é verdadeiro, porque nós adoramos quando nós falamos que Deus é verdadeiro, porque muitas vezes nós caímos na mentira, quando nós falamos que Deus é o Deus fiel, e por que que nós adoramos quando nós falamos que Deus é fiel, porque reconhecemos que muitas vezes nós erramos, nós somos infiéis, nós adoramos porque reconhecemos quem Ele é verdadeiramente, lembrando quem nós somos e por isso somos dependentes dEle e nos prostramos diante dEle, nos rendemos a Ele, isso é adoração. Agora, uma outra situação que também precisa ter, a gente ter em mente, é que a adoração ela não fica só no ambiente de culto, nós temos a nossa vida de adoração, a nossa vida precisa ser um culto a Deus, e isso é uma outra coisa que muitas vezes nós não fazemos, nós fazemos uma dissociação, nós separamos, temos uma dualidade aí, né? Não, claro que eu sou crente, mas quando está dentro da igreja, junto com o povo de Deus é fácil, é mais fácil ser crente, linguagem de crente, ambiente de crente, mas e quando você está lá, junto com aquelas pessoas que não são crentes, com os ímpios, com aquelas pessoas que estão contando aquela piadinha, até mesmo de cunho sexual, ou até mesmo racista, ou qualquer outra situação, como é que você se porta diante disso? Quando você está na sua casa, relaxando, vendo um filme, qual o tipo de situação que você vê? Você muda de canal quando a coisa está apertando e está te tentando a fazer algo pecaminoso? A gente precisa entender que a nossa vida é um culto ao Senhor, porque isso faz parte da adoração, adoramos o Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, porque tudo vem do Senhor e tudo é para a glória do Senhor, essa é a adoração que o Senhor quer, adoração santa, adoração que o Senhor nos chamou. Uma outra coisa que nós vamos falar aqui, que eu gostaria de falar antes de nós lermos o texto, é que a adoração, queridos, todos adoram, não se espante com isso que eu estou falando aqui, todos adoram, sabe por quê? Porque o homem foi criado para adorar, o homem foi criado para adorar, Calvino dizia que no homem foi colocado o sensus divinitatis, ou seja, o senso de divindade, então todos nós fomos criados com essa propensão à adoração, por isso que a primeira pergunta do Catecismo, que todo mundo lembra, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso, então até mesmo aquela pessoa que diz que não adora a Deus, realmente, ela pode até, ela não vai adorar a Deus se ela não crer no Senhor Jesus, mas ela vai procurar alguma coisa para adorar, ela vai adorar a ciência, ela vai adorar a sua família, ela vai adorar o seu trabalho, ela vai adorar a si mesma, mas ela vai se prostrar diante de alguma coisa, alguma coisa vai ser seu Senhor, ainda que seja sua própria vontade, porque o homem foi criado para adoração. E ela não entende o quanto ela se irrita quando ela não adora aquele que ela foi criada para adorar. Quando ela move a sua adoração para outra coisa que não seja o Senhor, ela não sabe o quanto ela sofre com isso sem saber que está sofrendo. Ou até mesmo sabe que está sofrendo, mas ela não entende por que está sofrendo por conta disso. Então, queridos, todos nós adoramos, agora aquele que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor e transformado pelo Evangelho do Senhor, este adora o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único, protetor, nosso refúgio, nosso libertador, como nós acabamos de cantar. Então, queridos, vamos para o texto Levítico, capítulo 10. Eu lerei do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim o texto Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Um texto estranho, para falar sobre a adoração, falando sobre duas pessoas que tinham recém sido consagradas ao ministério do sacerdócio, e que agora estavam mortas, fulminadas diante da presença santa do Senhor, porque apresentaram a adoração que o Senhor não pediu. Apresentaram algo que o Senhor, assim, não pediu. O povo de Deus, queridos, tem um chamado para adoração. O mundo de hoje, porém, busca trazer uma ideologia consumista da adoração. É por isso que a gente vê aí os shows da fé, que tem crescido dentro dos cultos. Hoje, há uma comercialização do evangelho. Uma comercialização do evangelho. E o texto que nós lemos aqui, mostra uma realidade dura, uma realidade diferente. Ao invés de festas, alegria, satisfação do coração, esse texto mostra juízo, mostra lamentação, mostra temor, mostra seriedade e santidade com as coisas do Senhor. Como eu falei, não muito tempo, se você for aí, poucas páginas para trás, ou poucos capítulos atrás, ou capítulo 8, mais especificamente, a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. Pouquíssimo tempo. E agora, dois desses filhos, Nadab e Abiú, não todos os filhos, mas especificamente esses dois filhos, vão e estabelecem que vão adorar o Senhor. Num tempo que o Senhor não pediu, de um jeito que o Senhor não pediu, e possivelmente sem fazer a preparação que era exigida deles. E por isso, foram consumidos. Isso mostra, queridos, que o culto que nós prestamos a Deus, deve ser um culto santo. A adoração que nós prestamos ao Senhor, deve ser uma adoração com temor. Será que isso significa que tem que ser um culto triste? Será que isso significa que deve ser um culto antiquado? Não, não é isso. Mas deve ser um culto conforme o padrão que Deus quer. Não significa que Deus não aceita o culto criativo. Mas nós precisamos entender que a nossa criatividade também foi corrompida pelo pecado. Que a nossa vontade foi corrompida pelo pecado. Que o nosso desejo foi corrompido pelo pecado. Então, por isso o Senhor estabeleceu como Ele quer ser adorado. Para que o nosso pecado não influencie na adoração que é dEle. E é uma adoração santa. Quando nós fazemos algo, por mais boa vontade que pareça ser para o Senhor, na realidade, muitas vezes, vai fazer uma análise e ver se não é você que quer daquele jeito, e você quer impor daquele jeito porque é o jeito que você gosta. Existem coisas dentro da nossa vontade que estão alinhadas com a vontade do Senhor e não são pecaminosas. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado para que a vontade do Senhor prevaleça e não a nossa. Ele deve ser agradado. E nós? Nós devemos nos agradar por estarmos fazendo a vontade dEle. É por isso que o salmista, no Salmo 40, verso 8, vai dizer Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. O verso, no capítulo, no Salmo 37, o salmista fala assim Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí muita gente fala assim, então vou fazer um agrada aqui, uma barganha com Deus, né? Vou fazer um agrado aqui, eu vou fazer uma campanha, quem sabe uns dias de jejum aí para poder o Senhor me dar aquilo que eu quero. Não é isso que o texto está dizendo. Ali é um texto de adoração. Agrada-te do Senhor. Agrade ao Senhor. Mostre na sua vida algo que é agradável a Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Agradar o Senhor. Então Ele vai te dar cada vez mais vontade de agradar o Senhor. Porque você ama o Senhor. Porque o Senhor é a pessoa que você adora, que você se prosa diante dela. Então, queridos, eu gostaria de trabalhar aqui rapidamente três coisas relacionadas à nossa adoração que deve ser com santidade. A primeira, a nossa adoração será santa, será com santidade quando nós a fizermos conforme a vontade do Senhor, como Deus a estabeleceu. Deus havia dito tudo o que deveria ser feito. Falou para Arão, falou para Nadab, para Abiú, para Eleazar, para Itamar, falou para Moisés. Olha, vocês vão fazer desse jeito. A roupa de vocês vai ser desse jeito. Quando vocês forem entrar no templo, vocês vão fazer tal coisa. Porque Ele estabeleceu o que deveria ser daquele jeito. Isso era para anular a criatividade humana? De jeito nenhum. Mas era para que o culto fosse santo. Também para que o povo fosse protegido da sua ira. Observe aqui o texto, quando ele fala assim, quando Arão perdeu seus filhos. Seus filhos foram fulminados ali. E agora não era para ele desgrenhar os cabelos, não era para ele desarrumar os cabelos, não era para rasgar as vestes, que era uma atitude de lamento, para que não viesse ira nem sobre Arão e seus filhos, nem sobre o povo que eles representavam como sacerdotes. Calvino diz, queridos, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Até mesmo nas coisas religiosas. A gente tem que tomar cuidado. Por que você faz o que você faz? Por que você é tão ativo em determinadas coisas? Talvez seja uma fuga da realidade. Falei aqui recentemente, numa mensagem, que uma irmã, certa ocasião, falou que não tinha tempo para ler a Bíblia e orar, porque ela estava muito envolvida com a obra do Senhor. Como é que ela está envolvida com a obra do Senhor, sem ler as Escrituras e sem orar? É impossível. Mas é porque aquilo ali era um ídolo no coração. E por que ela fazia aquilo que ela fazia? Talvez para que ela fosse reconhecida para as pessoas. Olha como aquela pessoa trabalha na igreja. Aí você está achando que você está adorando o Senhor. Você está adorando a si mesmo. Você está fazendo as coisas para que você seja reconhecido. Não é adoração para o Senhor, ainda que com uma roupagem religiosa. É esse tipo de coisa que o Senhor está evitando. Aqui está falando. Façam do jeito que eu estou mandando, porque é assim que vocês vão evitar que sejam do jeito de vocês, corrompidos pelo pecado de vocês. Quando nós deixamos os nossos sentimentos guiar o nosso culto, nós temos a tendência natural de nos afastarmos daquilo que Deus quer. Então, a nossa adoração precisa ser de acordo com a vontade de Deus, conforme Ele estabeleceu. Recentemente, nós fizemos um culto. Foi, se não me engano, na Páscoa. E nós tivemos um teatro. Eu tenho certeza que talvez alguns receberam alguma pergunta falando assim, mas por que não fez no domingo? Porque no culto solene, no dia do Senhor, não existe o elemento do teatro. Porque Deus não estabeleceu que existe teatro no culto dEle, no culto solene. Existe música, canções de louvor, existe oração, existe a exposição da palavra, a leitura da palavra, mas não existe teatro. Pode procurar na Bíblia toda. Não vai achar. Não existe dança litúrgica. Por que que não existe? Ah, Davi dançou. Não foi no momento de culto. Foi um momento de alegria, de expressão de alegria, quando ele estava levando a arca para Jerusalém. Mas não foi culto. Miriam dançou. Não foi culto. Estavam alegres ali, era uma expressão de alegria, porque tinha acabado de passar o mar vermelho. Não foi no momento de culto. Então, tem algum problema, pastor, a gente fazer um grupo de teatro, a gente se apresentar aqui na praça? Não, não tem pecado nenhum nisso. Mas no culto, não existe o elemento. Por quê? Porque Deus assim quer. Para que não seja chamada a atenção para o evento teatro e o nome dele seja esquecido. Ele batendo lá na porta, como diz lá em Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, se alguém deixar, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E a gente achando que está adorando aqui, olhando para o teatro, que coisa bonita e tal. Olhando para a arte e esquecendo do Senhor da arte. Não é pecado, criatividade. Mas quando isso chama mais atenção do que a adoração, o Senhor, cuidado, nós estamos adorando a pessoa errada. E é isso que o Senhor quer evitar quando Ele estipula como Ele deve ser adorado. Deus não quer uma obediência também legalista. Ele também não quer aquela coisa assim, rígida ao ponto da pessoa fazer, porque tem que fazer. Ele quer uma adoração sincera, conforme os padrões dEle. Mas porque a gente sabe que o agrada daquela maneira, nós assim apresentamos a adoração e nos alegramos nisso, porque é do jeito que o Senhor quer. Mas Ele também não aceita uma adoração em que os gostos e as vontades humanas prevalecem. Os elementos do culto do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. Todos eles apontavam para aquele que viria, o prometido, aquele que traria a redenção. Somente por Ele nós podemos oferecer um culto agradável ao Senhor. É o que diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 15. É justamente isso. Nós oferecemos um culto santo ao Senhor por meio de Jesus Cristo. E somente por meio de Jesus Cristo. Aquele que desde o Antigo Testamento já era prometido e todos os elementos apontavam para Ele. Apontavam para Ele. Deus estabeleceu o culto. Deus estabeleceu a adoração como Ele quer. E se nós assim o fizermos, nós verdadeiramente adoraremos de maneira santa. Deus também quer que nós adoremos com toda a nossa vida. Deus libertou o seu povo. Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Aqui eles estão vivendo no deserto, estão no período do deserto, vivendo em tendas, caminhando rumo a Canaã. E ainda, Jerusalém ainda foi só depois, quando os jebuzeus foram vencidos, no tempo ainda já de Davi. Mas Deus libertou o seu povo para que não fossem destruídos no Egito. E através dessa libertação do povo, Deus queria que o povo soubesse que Ele ministrava vida a eles. Quantas vezes o Senhor não fez isso? já começou libertando eles de uma morte certa se eles continuassem trabalhando do jeito que estavam trabalhando no Egito como escravos. E mesmo assim o povo ainda reclamou com saudade dos melões, dos pepinos. Teve saudade até da cebola. No meu caso é que eu não gosto de cebola, então eu não sentiria saudade da cebola de jeito nenhum. Do alho até, tudo bem. Queridos, observa, Deus depois mostrou para eles que Ele é quem ministrava a vida, porque era uma morte certa. O mar à frente, o faraó e os seus cavaleiros atrás, e o Senhor proveu livramento, provendo vida a eles. Depois, chegam num lugar onde tem águas amargas, o Senhor proveu vida novamente a eles. mas é certo que não era um galhinho de planta jogada na água que ia fazer aquela água virar uma água saudável. Foi a providência do Senhor. A mão miraculosa do Senhor que agiu ali, trazendo água doce para que eles pudessem se descedentar. E depois, quando um outro episódio em que também não tinha água, o Senhor fala assim, fere a rocha, vai sair água da rocha. E assim saiu. E quando não tinha o que comer, Deus manda o maná. Queridos, o tempo todo, o Senhor providenciando vida àquele povo. Deus quer que nós o adoremos, fazendo da nossa vida um culto a Ele. Mas muitas vezes, nós fazemos da nossa vida, não um poço, um poço profundo de adoração, mas um poço profundo de reclamações e murmurações. Nunca está bom. Ah, está calor demais esses dias. Misericórdia. Aí começam as chuvas. No primeiro dia, você dá glória a Deus porque choveu. Mas se chover no segundo dia, ah, está difícil para ir para trabalhar, porque está chovendo demais. Como é que eu saio de casa com essa chuva desse jeito? Aí, se passa uma semana sem chuva, nossa, o calor voltou. O calor voltou. Você decide se você agradece ou se você reclama. Nós precisamos fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Uma certa frase diz que o nosso culto só tem vida se a nossa vida for um culto. É por isso que muitas pessoas reclamam do tempo do culto, do tempo da pregação, dos cânticos que foram cantados, se o irmãozinho ou a irmãzinha orou longamente, porque a sua vida não é um culto ao Senhor. Você está mais preocupado com as suas coisas, seus compromissos, a saída para lanchar depois do culto, com a pessoa que você quer conversar depois do culto, você fica olhando toda hora para ver se ela não saiu. Talvez sua cabeça não está no culto, porque sua vida não é um culto ao Senhor. É claro que eu não estou falando aqui que o nosso culto tem que ser desorganizado. A própria Bíblia, a própria Escritura fala que nós precisamos ter ordem e decência no culto. É claro que é bom que tenha horário para começar e horário para terminar. Não é isso que eu estou falando. Mas quando nós começamos a reclamar demais sobre determinadas coisas, a gente precisa entender e observar se nossa vida tem sido uma adoração ao Senhor. Se a nossa vida tem sido realmente uma vida de adoração santa ao Senhor. Porque se a nossa vida não for um culto ao Senhor, é certo que quando nós chegarmos no culto, vai ser um culto sem vida. Pelo menos o que nós prestamos ao Senhor. Uma vida de culto só é possível na busca de santidade ao Senhor. Romanos 12. observa o que diz Romanos 12, verso 1. Talvez alguns saibam até de cor. Quando diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, ele tem sentimentos envolvidos. É claro, você se alegra quando você canta cânticos, você chora quando você confessa os seus pecados, você se alegra, você ri, você sente a tristeza pelo pecado, isso acontece durante o culto. Mas lembre-se que o nosso culto é um culto racional. Orarei com a mente, mas também orarei com o Espírito. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Nós precisamos pensar no que estamos fazendo. não é simplesmente emoção ou sobre emoção. Emoção está envolvida, mas isso não nos faz perder a razão. Então, a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Nós adoramos de maneira santa, com santidade, quando a nossa vida, toda a nossa vida, adora ao Senhor. Adorando, em terceiro lugar, nós adoramos o Senhor, nós adoramos com santidade, quando adoramos com propósito. O objetivo da nossa adoração, o objetivo, perdão, do nosso culto é adorar a Deus, o Deus da nossa salvação. Deus tem nos dado tudo e nós dedicamos tudo a Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Porém, o objetivo de muitos cultos tem sido promover a igreja. Às vezes, você deve ter ido, talvez, em alguma igreja visitar e tudo mais, em que fez tanta propaganda da igreja que Jesus ficou até meio sumido no meio de tanta propaganda. Eu mesmo já vi nesses tele-evangelistas ou tele-não-evangelistas, não sei, a pessoa falando, vem para cá, porque aqui tem milagre. Uai, e daí que aí tem milagre? Milagre não salva nem aquele que recebeu o milagre, e muito menos aquele que faz o milagre. A Bíblia nos mostra isso lá em Mateus 7, 22, quando fala assim, Senhor, Senhor, nós não fazemos, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos milagres, e o Senhor Jesus vai falar, o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Que lá tenha milagre? Que ótimo que lá tenha milagre. Espero que tenha evangelho também, porque só o milagre não vai fazer milagre nenhum de salvação. Porém, então, o nosso objetivo, queridos, não é promover a igreja, não é manipular consciências, não é agradar os outros com palavras suaves, dizendo que você é o centro de Jesus Cristo, ou qualquer outra heresia, ou bobagens dessas por aí. É propagar o evangelho do Senhor, é servir ao Senhor, é obedecer a palavra do Senhor, porque nós adoramos conforme o Senhor prescreveu na sua santa palavra. É desse jeito que nós realmente adoramos com propósito. Russell Shedd diz que se um culto realizado não tem o objetivo fundamental de tornar Deus real e pessoal, é costume incluir-se feno ou palha que não edificam os participantes e nem exaltam ao Senhor. Eu vou repetir essa frase de Russell Shedd. Se um culto realizado não tem o objetivo fundamental de tornar Deus real e pessoal, é costume incluir-se feno ou palha que não edificam os participantes e nem exaltam ao Senhor. Se você vem ao culto para ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, então é a mesma coisa que nada, não vale de nada. se você vem ao culto para ser servido, você não entendeu o propósito da adoração. Se você vem ao culto para que as pessoas façam a sua vontade, você ainda não entendeu o que é adoração. Você não entendeu. A maneira como uma igreja adora reflete a teologia da comunidade. Por isso é tão importante, por isso temos batido na tecla que é um dos pilares da IPG2, que tem sido os pilares que a gente tem falado constantemente, adoração ao Senhor. Porque a maneira como nós adoramos vai refletir a nossa teologia. Se nós cremos no Deus verdadeiro, nós adoramos o Deus verdadeiro. Se nós cremos no Deus verdadeiro, nós obedecemos o Deus verdadeiro. E assim nos prostramos diante dele, reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem nós somos e o obedecemos falando do Evangelho, das boas novas que ele assim nos concedeu. Que nós possamos realmente adorar o Senhor, queridos. Que a nossa vida realmente seja uma vida de adoração ao Senhor. Porque se não, queridos, é como o seu cheio falou, se não for para isso, inclui feno e palha, coisas sem valor nenhum. Porque não vale nada aquilo que fazemos se não for com a intenção de tornar Deus real e pessoal. Ele é quem deve ser adorado. Gostaria de concluir observando que o fato de Deus não consumir muitos que se dizem adoradores no dia de hoje, como ele fez com Nadab e Abiú, não é porque ele está se agradando, mas é pelo exercício da sua muita misericórdia. Lembre-se disso. Talvez você fale assim, ah, mas hoje o Senhor, naquele tempo do Antigo Testamento, o Senhor era rude demais. nem parece o mesmo Deus no Novo Testamento. Porque olha o que ele fez com Nadab e Abiú, olha o que aconteceu com o Uzá, tadinho, ele só estendeu a mão para poder pegar a arca que estava caindo. Por que que aconteceu isso? Mas você não lembra, talvez, no Novo Testamento, o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Que mentiu ao Espírito Santo e foram fulminados na frente do apóstolo Pedro. O mesmo Deus, a mesma regra. Você não lembra o que aconteceu com Herodes que quando o povo falou assim, isso é a voz de um Deus e ele não glorificou o Senhor e foi comido de vermes na mesma hora no Novo Testamento. O mesmo Deus, a mesma santidade é exigida, a mesma coisa, porque é o mesmo Deus. se a minha sua adoração ela tem chegado ao trono das graças de Deus da maneira que ele se agrade, não é por causa de mim nem por conta de você, é por causa da mediação de Jesus Cristo. É por meio dele que nós apresentamos um culto santo ao Senhor, um sacrifício que o Senhor se agrada, não por causa da minha obra e da sua obra, na minha obediência e da sua obediência que é falha, mas por causa da obra de Jesus Cristo, aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz. Então, não ache que porque muitos hoje estão sendo consumidos dentro desses cultos falsos, é porque o Senhor tem se agradado desses cultos, mas é porque o Senhor tem sido misericordioso. Que tipo de culto você tem prestado a Deus? A sua vida tem sido um culto santo, vivo e agradável ao Senhor? não por causa de mim e de você, mas por causa de Jesus? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ensine a adorá-lo, que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores porque é isso que o Pai procura. E adorar o Senhor não tem a ver com o local, porque foi isso que o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando ela fala assim, os nossos pais nos disseram que temos que adorar neste monte. vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Quando ela fala vocês, ela está falando vocês judeus. Falam que tem que adorar em Jerusalém. E o Senhor falou assim, chegará a hora e ela já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. não tem a ver com o local, tem a ver com a vida. Lembra da adoração prestada por Abel? Lembra do que aconteceu com Abel e Caim lá no Éden? Antes de falar sobre a oferta, a Bíblia fala sobre o coração. Porque agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Não agradou Deus de Caim e da sua oferta. O problema não estava no que foi apresentado, ainda que o que foi apresentado já indicava o coração. Mas estava no coração de cada um deles. Abel se agradou do Senhor porque o seu coração estava voltado para a adoração ao Senhor e por isso ofertou do melhor do seu rebanho. Caim porque não estava com o seu coração voltado para o Senhor ofereceu daquilo que ele produzia mas não sei se foi algumas goiabas bichadas não sei se foi algumas plantas com lagartinha não sei mas uma coisa é certa ele ofereceu com um coração não voltado para a adoração ao Senhor. que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores que o Senhor nos faça sermos servos obedientes porque tendo a visão de que nós somos servos temos também a visão de que o Senhor é soberano e que nós nos prostramos diante dele porque isso é adoração. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Obrigado.